Continuando com a leitura da minha apresentação, da minha comunicação, ao 2º Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses em Lisboa, em novembro de 2017, onde não pude pessoalmente estar presente, porque já antes tinha marcado um outro encontro na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, integrado no Instituto de História Contemporânea a que pertenço, sobre as questões do pensamento atual e da sua possibilidade de contribuir para um aprofundamento eventual da democracia, e onde estive retido sexta-feira, dia 24 à tarde, e todo o dia de 25 de novembro. E sobretudo porque, como era o único coordenador desse debate e desse encontro, eu tinha ali, à volta de 17 ou 18 autores, enfim, dos quais eram responsáveis e que tinha que também proceder à filmagem desse encontro e estar a par e coordenar todas as apresentações e debates. De maneira que foi qualquer coisa que me exigiu antes e durante, e mesmo agora, que estou a colocar os vídeos online, exigiu-me um esforço grande, porque, evidentemente, é um bloco essencialmente de questões filosóficas, nas quais eu não sou doutorado. Portanto, tenho mais dificuldade aí e tive que me concentrar muito, por isso não me foi possível estar presente na associação dos meus colegas arqueólogos. Continuando, então, a leitura da minha comunicação. Porque, segundo me disseram, a pessoa que me apresentou a comunicação foi a minha mulher, Filibella Estevão, onde era Jorge, ela disse-me que havia muitas pessoas na sala que estavam aguardando a minha presença, o que é normal, porque eu era o autor da comunicação. Mas eu pedi-lhe-lhe-á para-me a ler, a ler só alguns estratos, porque no curto tempo que havia, não havia tempo de ler mais. E ela está publicada online, no formato digital que nos foi oferecido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, junto com um pequeno livrinho que hoje resume todas as comunicações. Continuando, então, após uma estadia em Sada Bandeira, atual Lobango, Angola, onde, por ordem superior, lecionei e investiguei os cursos de letras da Universidade de Luanda, em 1973-74. Na verdade, ficava a mil quilómetros a sul da capital de Angola, Luanda. Chegando a iniciar estudos para um doutoramento sobre o tema local, era aí a articulação entre a pré-história, a história, a etnologia entre puros e africanas, que estavam em causa, porque o tema era, evidentemente, qualquer coisa que vinha desde o Paleolítico até a Idade do Ferro local, ou seja, qualquer coisa que exigia uma profunda articulação entre a pré-história, a história e mesmo até a época da colonização e das profundas traumas e transformações que isso provocou. Passei, o 25 de Abril, para a cidade do Porto, onde já tinha um convite anterior para ir, onde decorreu quase toda a minha carreira universitária na Frupe, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entre 1974 e 2011, com aposentação em junho desse último ano. Aqui, no Porto, após uma primeira fase muito difícil de leituras e adaptação, com evidente escassez de meios, a uma região desconhecida até então para mim, o Norte de Portugal, e tendo expulsado, por sugestão do professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, um programa de doutoramento sobre o megalitismo daquela região, iniciei a escavações no conjunto de monumentos da Serra da Abubureira, Baião, Amarante, Marca e Neveses, em 1978. O meu ciclo de estudos em megalitismo, que desembocou no conjunto, perdão, que desembocou na dissertação de doutoramento de 1982, prosseguiu na Abubureira até 1990, inclusive, e concluiu no Planalto de Castro da Abubureira, em Melgaço, em 1994. Foram decisivos para mim, para além, obviamente, do ambiente renovado que se criou com o 25 de Abril de 1974, a influência da Escola de Rennes, Rennes na Bretanha Francesa, com a qual me pôs em contacto o abate Jean Roche, do CNRS, um dos meus orientadores de doutoramento, e também trabalhos de muitos outros prestevedores, com quem tive contacto, perdão, umas vezes com a pessoa e a obra, outras mais com a obra, como Jean Guilherme, meu amigo, Colin Renfrew, George Hogan, Lewis Binford, Ian Hodder, Julian Thomas, também o meu amigo. Já bem antes, no início dos meus estudos, em 1968, tinha podido contatar com a Escola Romã, através da participação nas escavações do chamado Castro do Zambujal, em Torres Vedras, que, apesar de só lá ter estado duas semanas, foram para mim decisivas na aprendizagem do que é, de facto, uma escavação com meios e com método. Toda uma imensa equipa em campo, trabalhando seriamente. Essa experiência foi, para mim, muito importante a de Zambujal, em 1968. Aliás, mais tarde, trunei-me, e tenho-se a honra, de ser membro correspondente do Instituto Arqueológico Alemão. Afinal, mais tarde, apliquei, e consegui influenciar outros a fazerem o mesmo, ao estudo dos dolmenos e suas mamouas, realidades não isoladas, mas em geral agrupadas em núcleos e micrópoles, o que tinha aprendido com os colegas alemães, ou seja, a escavação em área, com decapagem tanto quanto possível abrangente da mamoa e mesmo, se possível, de alguma parcela de terreno envolvente. Os monumentos que escavei, em geral, tinham conservado poucos, ou nunca terão contido muitos, restos de artefactos mais pequenos, supostamente ofrendas funerárias. Mas, em contrapartida, deram-nos, posso e devo falar no plural, porque muitos outros ali realizavam as escavações na Serra da Boreira, alunos meus, que depois se emanciparam como arqueólogos e até como professores de grande gabarito. Outros dados muito importantes, todos recolhemos um conjunto de dados muito importantes. Um deles foi a descoberta de restos de solos antigos, não provavelmente fósseis, mas muito úteis, conservados sob as mamouas, sob, debaixo das mamouas. Outra, a exumação de níveis de caravão imediatamente sobrepostos a esses solos e subjacentes às ditas mamouas, dando-nos, por uma vez datados, um término exposto em, claro, para a construção. Multiplicarmos as datas de carbono 14 existentes, sobretudo devido à colaboração do Laboratório de Madrid, colaboração graciosa. E isso tornou-se, obviamente, muito útil. Creio que fomos as primeiras pessoas em Portugal a abordar assim, em área e em nome de uma esboçada arqueologia da paisagem, estas necrópolis megalíticas, algumas ainda relativamente conservadas, com as suas mamouas, apesar de muitíssimas depredações e até escavações mal feitas, que foram feitas em Portugal anteriormente, nos planaltos, elas distribuem-se pelos planaltos, em geral graníticos, do norte do país. Coisa que eu desconhecia, francamente, até ao Carlos Alberto me desafiar a este estudo para a minha tese de doutoramento, e isto devido ao facto de, nesses planaltos, se não praticarem agricultura, mas sobretudo pastorícia. As antes estavam violadas, mas as mamouas que as cobriam tinham sido, em muitos casos, poupadas, e foram elas as que nos deram o maior número de elementos de trabalho. A minha dissertação de doutoramento sobre o megalitismo do norte de Portugal foi apresentada à Fluke, em 1982, e o primeiro volume está online, quer no meu site da Academia Edu, quer no repositório da Universidade do Porto. Bem como o teste que serviu de base à lição de agregação, que foi em 1989, estão disponíveis para consulta pública na minha página da Academia.edu, que é um site bastante útil para toda a gente. Um dos temas em que fui insistindo relativamente às necrópoles megalíticas foi o seu polimorfismo, palavra que depois outros companheiros adotaram, e ainda bem que o fizeram para eu, porque acho que estava correto, estávamos corretos. Ou seja, a coexistência nesses espaços de entrador e minho em que existem túmuli, isto é, montículos concentrados em núcleos, montículos esses que, por sua vez, estão integrados em necrópoles, de monumentos, de tipologias e cronologias muito diversas. Por exemplo, na Serra da Bulgureira, no distrito do Porto, naquele encontro dos concelhos de Amarante, Baião e Marco Caneveses, encontramos sepulcros megalíticos neolíticos, com pequenas antas fechadas em corredor, e um apenas com corredor e atra, o domenum de chão de parada, aliás, já classificado como momento nacional em 1910. E, em época posterior, foram insertos na necrópolis, quer dizer, mamuas apenas feitas com pequenas pedras e baixas, que, em vários casos, se provou serenjado em uma idade do bronze, embora claramente anteriores ao bronze final. A forma e dimensões, tanto dos monumentos mais antigos, do V e do IV milénios a.C., segunda metade do V e do IV milénio a.C., como dos mais recentes, do II milénio a.C., principalmente a primeira metade do V e do IV milénio, diferiam muito entre si. Chegámos a estudar casos em que o kernel mal se via e não tinha qualquer estrutura central, não tinha câmara, como, por exemplo, em Oteiro de Gregos V, e outros em que, lado a lado, uma mamuocon tinha um pequeno domen e outra cobrinha, por sua vez, uma estrutura negativa profunda, em forma de poço, dividida transversalmente por uma laje enorme, em forma de esteio, postado ao alto, dentro da referida depressão, e estava em um sítio, é o caso de Santo Santinhos, do conjunto de dois monumentos com uma moa de Santo Santinhos, na Serra da Loubreira. A mesma variabilidade foi observada em Castro a Loubreira, num planalto da Serra da Peneda, em que, devido à sua inacessibilidade, existia ainda uma necrópole imensa, que se estendia para a Galiza, inacessibilidade porque, assim, os depredadores, ou os arqueólogos, enfim, informais, ou mesmo, enfim, por vezes, de que de arqueólogos nada tinham, não tinham tanto fácil acesso, não é? De maneira que preservou-se ali um conjunto fabuloso de monumentos. Em todos os casos, a inserção dos monumentos na paisagem, embora feitos sem aparente plano de conjunto, era muito significativa. Tornava-se evidente que os acidentes de terreno envolventes tinham sido importantes na escolha dos locais de identificação, nos locais onde eles eram construídos. Esses locais não eram aleatórios, eram construídos os monumentos em sítios com particular visibilidade para determinados pontos da paisagem. Em relação, por exemplo, com a imponente Serra do Marão, no caso da Abobureia, ou em relação com os volumosos, com os volumes rochosos, muito destacados, no caso de Castro Abobureia, que havia até uma salva grande, pedra, digamos assim, não era pedra nenhuma, era um enorme montículo rochoso, com uma forma estranha, com a impressão que de um coelho, parecia um coelho, e que, efetivamente, tinha um monumento do qual se via particularmente bem esse, quando se estava em cima dessa pequena mamoa, se via particularmente bem esse acidente de terreno, emergindo num colo, ou seja, de uma área aberta, entre duas zonas de horizonte mais elevado. Portanto, a localização dos monumentos não é aleatória. Era muito importante prosseguirem os trabalhos nesta última necrópole, na de Castro Abobureia, como se tentou na altura, nomeadamente em colaboração com colegas da Galiza, uma vez que ela continua em território espanhol, como disse, em território da Galeta. Assim se foi forjando no Porto, o embrião de uma equipa, alguns chamam de escola, o que talvez seja excessivo, de estudos pré-históricos, particularmente de arquiteturas, no sentido amplo de transformações humanas no espaço, em que vários antigos alunos, que aprendiam ao mesmo tempo que eu, que nós, porque todos aprendíamos ao mesmo tempo, se acabaram por autonomizar, como é bem conhecido e como é sempre desejável. E muitos deles são hoje arqueólogos com obra consolidada, reconhecida, que é o que a mim pessoalmente me dá mais satisfação. Não pode haver maior satisfação para o professor do que ser, não só acompanhado, mas também prosseguido e superado pelos seus estudantes. A partir de 1998, iniciei com João Muralha Cardoso e depois com outros investigadores, a escavação sistemática do Castanheiro do Vento, Horta do Douro, um recente calco alítico do Conselho de Vila Nova de Voscoa, cuja pesquisa continua até ao presente, em parte graças ao apoio logístico da ACDR de Freixo do Mão, Associação Cultural Despertiva e Recreativa de Freixo do Mão, liderada pelo meu amigo António Sacoixão, que de facto tem tido uma ação naquela região extremamente importante e nos serviu sempre de apoio logístico naquela zona. Começou por ir para lá trabalhar Susana Soares Lopes, que era na altura a minha esposa e que eu acompanhei em todas as suas escavações. E depois nós prosseguimos a partir de 1998, eu e o João Muralha, no Castanheiro do Vento, que era um sítio muito parecido com aquilo que ela tinha escavado, ou com as escavações que ela tinha dirigido, em que sempre participei, o Castelo Velho de Freixo do Mão, Castanheiro do Vento fica noutra freguesia do Conselho de Foscor, em Horta do Douro. E então, a partir de 1998, eu e o João Muralha começámos as escavações em Castanheiro do Vento, um sítio maior, e depois foram colaboradas por outras pessoas, como por exemplo a Ana Margarida Val, que já se doutorou também sobre esse mesmo sítio, tal como o João Muralha, e por outras pessoas como Gonçalo Leite Velho, como a Leonor Souza Pereira, e até Sérgio Alexandre Gomes, que é um dos responsáveis atuais, juntamente comigo, com o João Muralha Cardoso e com a Ana Margarida Val, pelas escavações. Também lá passou, e de uma maneira muito significativa, outra antiga aluna é minha, Bárbara Carvalho, que além de ser uma excelente arqueóloga, é uma excelente desenhadora, mas uma desenhadora inteligente que ensinou muita gente também a desenhar este tipo de estruturas que encontramos no terreno. O desenho é muito importante em arqueologia, o desenho das estruturas, porque é com base nesse desenho depois que nós trabalhamos e que interpretamos aquilo que encontramos. A fotografia é outro elemento complementar de registro e de arquivo, mas muitas vezes a fotografia não faz seleção, deixa sombras, deixa muita coisa a mais, enquanto que o desenho é seletivo e além disso permite toda uma série de apontamentos à margem, que são um autêntico caderno do campo, digamos assim, fundamental para a memória das escavações, porque as escavações são um processo que elimina aquilo que vai observando, não é? Em parte, em grande parte. Castanheiro do Vento e Castelo Velho, ambos estes recintos calcolíticos de altura, não são povoados fortificados, acabaram como produto de um trabalho coletivo por instaurar um novo paradigma naquilo que habitualmente e por convenção se chamava, e ainda por inércia, pergunto eu, se chama povoados fortificados calcolíticos. Há alguns colegas e também algumas entidades que ainda vem assim registado, como povoados fortificados calcolíticos, que as pessoas reduzem toda uma variedade imensa de sítios milénios, desta época da idade do cobre, do terceiro milénio e dos inícios do segundo milénio a.C., que nada têm de fortificado, nem nada têm de povoados, nesse sentido de umas aldeias que tivessem sido lugares de refúgio de populações, isso é uma autêntica mitologia. Esse paradigma, que é basicamente a adaptação ao nosso território de sugestões problemáticas de vários investigadores estrangeiros, o paradigma que nós utilizámos, nomeadamente britânicos, com quem fui convivendo em vários congressos do TAG, Theoretical Archaeology Group Conference, a que fui muitas vezes, mas com destaque para o meu amigo e colega, que muito respeito, Julian Thomas, que é para mim o mais interessante investigador inglês da pré-história neste momento, sem descartar, evidentemente, grandes outros nomes, mas que já são mais velhos, e elementos da sua equipa, da Universidade de Manchester, representam um passo crucial esta aplicação ao nosso território de uma problemática essencialmente oriunda de Inglaterra, representa um passo crucial, creio, na abordagem deste tipo de sítios. No fundo, adaptámos à realidade portuguesa, empiricamente muito diferente, mas estruturalmente semelhante, aqui é até o ponto, a problemática do neolítico britânico e das suas arquiteturas, que começam por ser dos chamados Coast Wade Camps, portanto, recintes que são definidos por fossos e velados, mas que têm certas aberturas em vários pontos da sua periferia, até aos Henges, que são, principalmente do neolítico final deles, que corresponde cronologicamente ao nosso calcolítico, e de que, por exemplo, o mais show é, evidentemente, Stonehenge, mas há inúmeros nas Ilhas Britânicas. Tal como era, inteligentemente esboçada essa teoria e essa paradigma, pelos nossos melhores colegas ingleses, nomeadamente o já referido professor Juliano Thomas, da Universidade de Manchester, em que consiste basicamente a nossa problemática, já tantas vezes exposta por mim e pelas equipas que integrei. Vou abordá-la num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.